O Paris Saint-Germain oficializou nesta quarta-feira a saída do técnico Christophe Gaultier, um ano antes do fim do contrato, em um comunicado no qual elogia o profissionalismo do treinador, que chegou ao clube em 2022. A nota afirma que a decisão foi tomada em conjunto depois de uma temporada em que o clube de investimentos milionários conquistou o campeonato francês, mas ficou pelo meio do caminho na Copa da França e na Liga dos Campeões da Europa. O espanhol Luis Henrique, que trabalhou com o Neymar no Barcelona, é apontado como favorito para suceder Gaultier, que foi detido junto do filho na semana passada em meio a uma investigação por suspeita de racismo quando era técnico do Nice. Em meados de abril, a justiça iniciou uma investigação por suspeita de discriminação racial ou religiosa quando ele trabalhava no time do sul da França durante a temporada 2021-2022. O caso estourou quando o jornalista independente Romain Molinat e a rede RMZ Sports revelaram a existência de um e-mail atribuído ao ex-dirigente Julien Fournier, com quem Gaultier manteve uma péssima relação. Na mensagem, ele denuncia palavras discriminatórias de Gaultier a respeito dos jogadores do Nice, com referência às origens e à religião dos atletas. O técnico teria afirmado que não poderia haver tantos negros na equipe e comunicou que queria limitar ao máximo o número de jogadores muçulmanos. Gaultier nega as acusações. Ele denunciou o ex-dirigente e os jornalistas por difamação.